Vamos fazer um videomapping para crianças videntes e não videntes poderem assistir em conjunto sobre a exposição da Frida Kahlo. La Casa Azul foi um projeto curioso. O Felipe dirigiu o núcleo de educativo do Tomi Otaki e em 2015 o núcleo educativo tinha uma proposta de integração, no caso, entre crianças que tinham deficiência visual e crianças que não tinham nenhuma deficiência visual. Então havia uma proposta de contação de histórias que tem uma relação com o que estava sendo exposto no museu. Então como fazer um videomapping que a gente contemplasse um grupo tão diverso? La Casa Azul era uma proposta de videomapping imersivo. A gente entrava dentro do Ateliê 4 do Tomi Otaki e ele é uma sala que é uma semicircunferência. Então a gente tem ali 7 metros de raio, a gente colocou uma média de 6 projetores para cobrir tudo. Vamos apostar numa produção de conteúdo desse videomapping que seja rica em contraste. A contadora de história, ela conseguiu trazer para dentro do texto de dramaturgia toda a parte de audiodescrição. Então ela começava a descrever as cenas que estavam no videomapping. A melhor cena para mim era do início. Então ela recebia as pessoas, sentava as pessoas, a luz estava acesa, as paredes eram brancas e ela começava a contar a história. E aí apagam-se as luzes e o videomapping toma conta daquele espaço. É uma projeção imersiva, então para todos os lados que as pessoas olhavam, estavam dentro de fato do quarto da Fedacalo. E aí nisso gerou uma questão curiosa. Eu vi algumas pessoas tocando na parede, passando a mão na parede, porque elas achavam que a parede era uma tela, que vinha as imagens, porque era muito mágico esse momento. Então a gente usou o videomapping como elemento surpresa. A videocenografia da Casa Azul, ela era toda exagerada, né? Então a banheira era muito grande, os quadros muito grandes. Pouco como a gente rememora as coisas quando a gente é criança, a gente diz que as coisas eram enormes. Quando de fato, enfim, era só o nosso corpo que tinha uma escala muito diferente. E se a gente se, né, rememorar as coisas, elas são maiores do que de fato são hoje em dia. E um segundo momento porque nem todo mundo conseguia construir a imagem do mesmo jeito. A gente tinha o momento da contação de história, que era uma performance em que todas as imagens eram processadas em tempo real. E nós tínhamos o momento de instalação. Então as pessoas, quando não acontecia o momento de contação de história, elas eram convidadas para sentir um pouco da imersão ou da atmosfera. Porque a gente percebeu que o trabalho estava muito legal. Quando a gente começou a desenvolver o processo de contação de história, era para ser o videomapping só para a contação de história. Mas a gente já tinha que colocar meia dúzia de projetores, já tinha que colocar um computador específico para isso. E teve um sistema de som desenvolvido para o projeto. E a gente falou, por que não, né, ampliar os momentos de performance e criar uma instalação. No caso para a instalação, a gente fez um arquivo fechado que tocava em loop. Então quem em algum momento estivesse passeando pelo museu, podia entrar e acompanhar as projeções imersivas feitas para o projeto de contação de história. E no momento da contação de história, a gente tinha no computador os softwares de videomapping, os softwares de VJ. E a gente tinha toda a produção de conteúdo feita dentro de uma indignia de jogos. O projeto La Casa Azul, eu fiz em parceria com o programador Paulo Mugler. Então o que a gente fez foi construir em 3D um quarto da Fida Kahlo. Esse 3D era virtual. E aí a gente mapeou para todos os projetores a saída desse espaço 3D. Além disso, a gente tinha uma parte de VJ. Então tinha algumas cenas e ilustrações que foram desenhadas. Porque a gente não podia usar necessariamente as imagens da Fida Kahlo. E fizemos VJ com essas ilustrações. Então são imagens estáticas que a gente escaneou. Tratou elas dentro do software. E aí conseguiu fazer um processo de animação para serem elementos e a Andy conseguisse usar durante a contação de história. Tinha uma cama no meio da cenografia, né? Uma cama que quando você deitava na cama e olhava para o teto, você tinha uma projeção que era a foto da Fida Kahlo. E a gente criou um sistema interativo que você podia desenhar como se fosse um canvas de desenho. Então você deitava na cama, pegava o que parecia um pincel e você ficava desenhando no teto em cima da imagem da Fida Kahlo. Então a gente tinha esse momento na performance e na instalação. Tchau. 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 Tchau.